Tá pensando em instalar o ArtLinux nesse ano de 2021? Esse tutorial pra você, a gente vai fazer uma instalação completa do ArtLinux nesse vídeo. Bom, antes de iniciar, eu queria falar pra você o que é o ArtLinux. O ArtLinux é uma distribuição Linux e ele segue a filosofia Keys, Keep It Simple Stubbed, assim como algumas outras distribuições, como por exemplo a distribuição Slackor, que é a distribuição que a gente fala aqui no canal, a distribuição que a gente mais fala. Ela é uma distribuição então pra ser simples, pra descartar tudo que é de complexo e fazer tudo o mais direto possível. O instalador do ArtLinux é feito em modo texto, então não tem modo gráfico, é tudo modo texto. E por ser simples, não indica que é fácil, né? Mas é bem tranquilo seguir um roteirinho ali que é a documentação do ArtLinux. É a mais completa de qualquer distribuição Linux que você vai achar na internet, tá? O ArtLinux tem uma documentação muito completa. Vai ter o link na descrição aí da instalação. Bom, pra fazer essa instalação a gente vai fazer em VirtualBox aqui. Eu já fiz aqui a parte da configuração do meu VirtualBox. Você pode subir qualquer VirtualBox, uns 2GB de RAM e tá ótimo, tá? Eu vou dar um iniciar aqui. E a tela que a gente vai ver principal é essa tela, tá? Deixa eu aumentar isso aqui. É essa telinha. A gente vai selecionar aqui, direcional do mouse, tá? A gente vai selecionar a primeira opção, ArtLinux Install Medium. Enter. E ele vai começar a carregar o sistema live aqui, tá? Então a gente vai fazer, esperar um pouquinho, né? Até fazer o carregamento. Deixa eu já pegar o meu manualzinho aqui e deixar pronto, né? Porque apesar que eu já fiz a instalação do próprio Slackware nesse formato. Que quase todas as distribuições a gente seguiu esse passo a passo. Tirando algumas ferramentas próprias do Art. A gente consegue fazer a instalação também de outras distribuições, tá? Mas é interessante a gente sempre ler o guia do ArtLinux. Porque como eu falei, ele é muito completo e sempre tá atualizado, tá? Então essa tela principal aqui é que você vai cair. Já tá logado como o root ali, a tralinha ali, né? O hashtag, o sustenido tá ali do ladinho, lado esquerdo. E a gente tem algumas opções. Ele tá falando aqui pro Wi-Fi usar a ferramenta IWCTL. Ele tá falando de um script que existe aqui na própria live, que é o Installation Guide, tá? A gente pode usar esse script aqui também. Mas a gente vai começar a brincar aqui com comandos de acordo com a documentação do ArtLinux. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma listagem do tipo do teclado aqui. Do layout do teclado, do mapa do teclado. Está disponível, se você não sabe qual que é, o nosso é a BR-ABNT2. Mas a gente pode usar aqui um diretório, que é o SR-Shady-KBD-KMAPS, tá? Qualquer coisa, qualquer coisa, que tem vários diretórios aqui. Barra, qualquer coisa, ponto map, ponto gz. É... Map.gz, tá? Ele vai listar uma série de coisas. Posso jogar pra um pipe aqui, pra um S. Pra daí ir pressionando o Enter e ver. Ou, de uma forma mais fácil, um pipe, né? E jogar pra um Grap BR, tá? Ele vai pegar tudo que começa com BR ali. Apesar que eu não especifiquei, mas ele vai pegar, tá? Então, a nossa opção é a segunda, BR-ABNT2. Então, eu vou usar o comando loadKiss BR-ABNT2, tá? E ele vai fazer a configuração. Agora, se eu pegar e usar o C-cidilha aqui, ó. Aspa simples, aspas duplas, barra invertida, né? Barra, barra invertida. Ele vai pegar, porque agora fez a... Ele carregou o meu mapa, o meu mapa do meu teclado corretamente. Se for outro, você vai selecionar aí de acordo, tá? Outra coisa, a gente vai agora listar as partições, ó. Perceba que a gente tá na live. A gente só fez uma configuração simples ainda da live, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai listar com L-S-B-L-K. A gente vai fazer uma listagem pra ver o que a gente tem de disco. Aqui a gente tem o device aqui, SDA, barra dev SDA, tá? De 20 gigas aqui. Eu posso usar o comando FDISC-L, que ele vai listar também, tá? De uma forma mais verbosa. Olha lá, ó. Está o DISC, barra dev SDA, de 20 gigas, tá, 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 o bytes, tá, 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 os setores, tá? O modelo aqui é o VBOX, hard disk e por aí vai. Esse cara que a gente vai precisar. E a gente vai agora partir pra parte do particionamento aqui, tá? A gente tem algumas ferramentas que a gente pode fazer isso. A gente... A mais usada e simples é o CFDISC. Então, a gente tem o CFDISC. A gente tem o CGDISC, que trabalha principalmente com o GPT. A gente tem o FDISC, como eu mostrei pra vocês, que é mais completo. O PARTED, entre outros caras, tá? O que a gente vai usar aqui é o CFDISC. CFDISC, se você tiver mais de um disco aí, né, uma mídia aí na sua máquina, você vai passar o caminho, barra dev e qual é a mídia? SDX, enfim, tá? SDA, SD, tal, tal, tal. Então, a gente... Como a gente só tem uma aqui, é só passar o CFDISC e ele já vai reconhecer que é o barra dev SDA, tá? Enter. E aqui é um passo muito importante que você precisa estar olhando. Olha pra mim nesse momento, tá? Olha aqui. A gente vê tutoriais na internet que eles fazem instalação principalmente em modo DOS, tá? No DOS aqui. E, Jeff, o que tem de mais aí em DOS GPT? É que lá no fim, cara, eles não ensinam corretamente, tá? Lá no fim dá problema. Então, a gente tem o GPT, que ele é um cara que é mais atualizado com a MBR, tá? Bem mais atualizado. Ele suporta mais partições que o DOS. O DOS, se eu não me engano, é somente 4 e o GPT é muito. Eu não sei nenhum número corretamente aqui. Mas são muitas partições que você consegue criar nele, se eu não me engano, primárias, tá? Então, o GPT é o mais utilizado. É pra máquinas mais atuais, mas se você tem uma máquina mais velhinha, você pode utilizar também. Mas se for uma máquina muito antiga, prefira o DOS. Mas se for uma máquina meio termo ali, você pode usar já o GPT. Se você trabalha com o F, tem que utilizar o GPT, tá? Porque ele não trabalha com DOS ali, ok? Se você também tá particionando aí, por exemplo, um disco maior que 2 terabytes, vai ser necessário você usar o GPT que o DOS não aceita. E ele é uma tecnologia, como eu havia dito, bem mais recente. Então, a gente vai usar o GPT e não vai usar o modo F, tá? Mas a gente vai usar o GPT pra fazer essa instalação. Beleza. Então, vou selecionar o GPT. Enter. E aqui, cara, outra coisa também que eu já vi tutorial na internet. Depois dá lá no fim. Os caras não sei o que eles fazem. Que é instalado corretamente. A gente precisa criar aqui uma partição. A primeira partição que tem que ser uma partição de mais ou menos uns 500 MB. No máximo aí, tá? Eu acho que pra deixar aquela gordurinha tá bom. Uma partição de 500 MB que é pra suportar ali, pra fazer a instalação do Grub ali, pra ele ser bem, se comportar bem. Então, a primeira partição que eu vou criar aqui, direcional do mouse, direita e esquerda aqui. Eu vou vir em New e vou criar uma partição aqui, uma partição Size, que é o tamanho. Eu vou criar 500 MB, tá? 500 MB, tá? Enter. Ok. Primeira partição, barra dev SDA1. Start ali, tá, tá, tá. O N, os setores, o tamanho, o Size, né? 500 MB. E o tipo? Linux File System. Esse é um cara que a gente tem que alterar, que é o tipo. O Linux File System não é o correto pra ser usado nessa partição. Então, eu vou vir com o direcional do mouse em Type, tá, em Tipo. Eu vou clicar aqui e eu vou agora achar, é, aqui ó, o Bills Boot, final ali do códigozinho ali 4649. Esse é o cara correto pra gente utilizar. Não é o, se fosse, é, se fosse uma partição F, né, a gente usaria o F System, tá? Mas aqui a gente vai usar o Bills Boot, porque a gente não tá usando o F, tá? Criamos ali o Bills Boot, agora temos um espaço aqui de 19.5 GB. Eu vou clicar em New aqui pra criar uma nova partição e o tamanho eu vou deixar total, porque eu vou criar um particionamento simples, tá? Só de uma raiz e o Bills Boot ali. Eu vou dar um Write pra escrever essas partições no disco. Yes e um Kit, tá? Então, sincronizou as tabelas, tá tudo corretamente no meu disco agora. E agora a gente vai pra parte, é, que é da formatação, tá? A formatação é importante pra você apagar tudo que tem ali, como aqui já tá apagado, né, a gente sabe que é VirtualBox, mas a gente tem que apagar os dados ali pra conseguir fazer bem feitinho, né, pra não dar problema. Então, olha só, o que eu vou fazer agora? A primeira partição que eu vou formatar, vou dar um FDisc-L, é o SDA1, tá? Ok? O SDA1 não pode ser formatado com o XT4, tá? Então, tem que ser em FET, tem FET16 ou 32, a gente vai usar o 32-bits. Então, MKFS, tá? MakeFileSystem.fet, tá? Ok? Se você quiser um outro, aqui tem que ser isso, tá? MakeFileSystem.fet menos F maiús, que é o tipo, né, o file, eu vou botar aqui que é 32, tá? Então, a versão aqui, FET32, e eu vou passar o device, barra dev, SDA1, tá? Não é SDA, SDA1 que é a partição correta, tá? Ok? Tudo certo, funcionou, não teve problemas. A segunda partição que a gente tem aqui é, ó, já deu lá, Biosboost, tá corretamente, tá? Formatadinho, bonitinho. É o SDA2, que é o Linux File System, tá? É onde vai a minha raiz do meu sistema, tudo do meu sistema vai ali. O que que eu vou fazer nesse caso? Eu vou formatar com o XT4, que é, ele tem Journal e tal, é o File System, é que todas as distribuições do Linux utiliza no momento, tá? Então, make file system, é, MKFS, né, ponto XT4, tem o XT3, XT2, entre outras coisas, barra dev SDA2, tá? Entra aqui, como o meu disco já tava limpo, né, ele foi bem rápido. Se o seu HD for bem grande aí, né, for de 1TB, 500GB, é, o passo a passo aqui vai, vai demorar um pouco. Uma outra nota que eu quero falar pra vocês aqui também, é que, é, tem várias partições como barra var separado de arquivos variáveis, barra TMP, que é de arquivos temporários, o barra home separado, é, enfim, tá? É, você vai ter que fazer essa formatação em XT4, o que você preferir, 1 por 1, tá? Você faz ali a formatação, você vai vendo ali as tabelas, SDA1, SDA2, SDA3, SDA4, se for swap também vai ter que formatar e depois vai ter que criar swap, tá? A gente não vai fazer esse vídeo, mas você vai ter que fazer todo esse esquema aí também, pra funcionar e dar certo. Feito isso, como a gente vai precisar de internet, é, pra fazer a nossa instalação do nosso Artilinux, da base dele, a gente vai verificar se tem conectividade da máquina virtual, né, com a internet. É óbvio que vai ter, né, porque eu tenho aqui na minha máquina, a VirtualBox tá puxando aqui as configurações de NAT. Mas olha só, eu vou usar pra isso o comando IPA, pra ver minhas interfaces, e a minha interface aqui que está upada e tá funcionando, é a 2 ali, ó. No meu mouse não funciona aqui na Virtual, tá? Mas é o NP0S3, tá? É essa interface. E agora eu vou pingar, eu vou pingar em algum site, é, vou enviar alguns pacotes lá pra ver se tem conectividade e ele vai me retornar. Então eu vou pingar "-c4", aqui, eu vou pingar 4 vezes no meu site, slackjef.com.br. É nesse site onde você vai encontrar, é, cursos, né, completos de Linux, tá? Muito baratos, dê uma olhada lá que você não vai se arrepender que é mais barato que o Udemy, cara. Fechou? Eu vou pingar aqui 4 vezes, vamos dar uma olhada como que que vai acontecer. Pingou as 4 vezes, pingou lá em, na Hotel da Web, tá? Meu site de direção pra lá. É, tudo certinho, o Hotel da Web é meu, meu, meu apoiador aqui. Então funcionou corretamente. Então tem, sim, é, a parte da, da conectividade aqui, tá? Então a gente vai pro próximo passo, que é montar a minha raiz, tá? Qual é a raiz aqui, Jeff? É o SDA? Não, né, o SDA é o disco. É a partição, SDA1, tá? Opa, perdão, SDA2. SDA1 é o Biosboot ali. O SDA2 que é o meu, é a minha raiz ali, tá? Então eu vou montar Mount, pra isso eu vou usar o comando Mount, em barra MNT. Opa, perdão, barra dev, SDA2, barra MNT, tá? Então eu vou montar o barra dev SDA2 lá em barra MNT. Barra MNT é pra arquivos temporários, né? Montar arquivos temporários, ok? Enter, ele montou, ok. L-S-B-L-K, só pra fazer a verificação rapidamente, SDA2 ali, ó. Tá montado, né, 19 pontos gigas lá em barra MNT. Então está montado, o mount dele tá lá em barra MNT, tá? Então eu posso seguir com o meu processo. Agora, vem a parte melhor aqui, a parte da instalação de verdade do Art Linux, tá? Então a gente vai fazer essa instalação do Art Linux com uma ferramenta que eles prepararam aqui, muito especial, que é o Packstrap, tá? Com esse programa Packstrap, eu vou conseguir fazer a instalação das séries aqui, tá? A primeira série que é importante, Base ou Base, já está falando o próprio nome. Vai ter a base do Linux, do GNU, das ferramentas do GNU, tá? Ferramentas do Art, vai estar tudo aqui. Ferramentas como o Graph, LS, o Core do GNU, vai estar tudo lá, tá? Então a base, eu vou instalar também o Kernel, né, Linux, e eu quero também o Linux Firmware, Linux-Firmware, tá? Eu vou instalar esses caras. E eu tenho mais um, cumprimenta aqui pra você que gosta de compilar, você que gosta de programar, então gosta de ter essas ferramentas, que é o Base Devil, tá? Olha só, então Base, Base-Devil, Linux, Linux Firmware. Enter. Opa! Packstrap, o que eu esqueci aqui? Ah, esqueci de passar o diretório, né? Packstrap, aonde eu quero instalar isso aqui? Barra MNT. Então Packstrap, instale em barra MNT essas séries, Base, tal, tal, tal. Enter. Agora ele vai começar a baixar, ele está fazendo Download, e ele vai, após isso, fazer a instalação, tá? Aí vai, tem um Bash ali, o pacote, o que tem mais ali, ó? Tem as Libs, ele está baixando mais o que? O Pan, né? O BZip2XZ, que é pra comprimir. Shadow, e entre outras coisas. A gente vai esperar essa parte ser concluída, e a gente já retorna com esse vídeo. Beleza, galera? Feito a instalação aqui da nossa base, do nosso Base Dev, está tudo feito aqui, a instalaçãozinha do nosso kernel. Então a gente está com o sistema já lá prontinho, tá? Aliás, quase pronto aí pra ser executado, tá? Agora a próxima etapa que a gente vai fazer aqui é fazer uma coisa essencial, como tudo que a gente vai passar aqui, né? Mas imagina o seguinte, gente, imagina que você está lá na boa, carrega o seu sistema, aí cada vez que você carregar o seu sistema, você tem que subir manualmente esses devices, montar essas tabelas, né? Por exemplo, eu quero montar o barra dev STA2 em X lugar, quero montar o barra dev STA3 em X lugar. Imagina fazer isso. Isso é impraticável fazer esse manual. E é por isso que a gente tem um arquivo chamado FSTAB, que ele faz essas montagens automaticamente. Então o que a gente vai fazer? A gente tem dois devices ali pra ser montados, SDA1 e SDA2, né? Então a gente vai usar agora a ferramenta GEM FSTAB, tá? Com a opção "-1", maiúsculo, barra MNT, e vamos redirecionar a saída, sinal de maior, maior, redirecionar e anexando, para barra MNT, etc, FSTAB, tá? A gente vai gerar aqui e vocês vão ver que vai ter o ID tudo bonitinho já lá no FSTAB. Olha lá, não precisa fazer nada no manual. CAT, barra MNT, etc, FSTAB. Olha que coisa linda. Tá o meu... opa, cadê o meu SDA1? Não tá. Mas ó, o SDA2 tá bonitinho, montadinho e bonitinho, tá vendo? Tá pronto, tá pronto pra uso já, né? Então a gente já pode continuar aqui com a nossa instalação, tá? Agora a gente vai fazer o que? A gente vai entrar com o CHROOT. Nosso sistema já tá com as ferramentas necessárias e a gente pode entrar com o CHROOT, entrar no sistema temporariamente para mexer com ele lá dentro antes de reiniciar aqui a máquina e subir o sistema em si, tá? Então pra isso eu vou usar a ferramenta ARTCHROOT em barra MNT e vou passar aqui um shell, barra bin, barra bash, tá? Eu quero que seja executado com shell bash. Enter. Entrei no meu sistema, já mudou ali o tipo. O PS1 aqui já mudou. Se eu dar um name aqui, ó, menos A, ó, tá lá, ó, 5.10, meu carnelzinho bonitinho, tá? Então já mudei, já tá funcionando. Agora eu vou instalar aqui duas coisas aqui que eu preciso. O Nano, que é um editor que eu uso bastante, tá? Eu vou instalar o VIN também, eu não uso tanto, mas é bom ter. E o Network Manager, tá? Pra depois a gente fazer, eu vou fazer a configuração em outro vídeo, né? Mas olha só, eu vou usar o Pac-Man, que é o gerenciador de pacotes de alto nível do ARTCHROOT, menos S maiúsculo, e vou passar os pacotes Nano e Network Manager, tá? E o VIN também, eu quero o VIN. Vem cá, VIN. Vou botar o VIN aqui primeiro. Ele vai fazer a instalação. Sim, são 30 megas download e os pacotes ali de dependências, tá? Não tem conflitos. E a gente vai baixar aqui esses caras. Vai demorar um pouquinho? Não, porque a minha internet aqui é de 200 megas, vai voar. Não precisa nem cortar esse vídeo aí, tá? Ó a coisa rápida. Meu Deus do céu! Muito rápido, tá? Então, olha só. Agora a gente vai definir o fuso horário aqui da máquina, tá? Apesar que eu não preciso, que ele tá em VirtualBox, ele já tá puxando. Mas eu vou definir. Ó, ele tá errado, ó. 8 e meia, tá? Era pra ter puxado. Mas se tá errado, a gente vai definir. Fuso horário, vamos lá. A gente vai criar um link simbólico. Como se fosse um jumper, tá? Já vou explicar no final. Depois de ter passado. A gente vai criar um link simbólico forçando. Menos S, link simbólico. F de forçando. Em barra USR. Shady. Zone Info. América aqui no meu caso. América em maiúsculo. São Paulo em maiúsculo também é meu caso. Tá? Eu vou agora criar lá em barra ETC Local Time. Ok? Enter. Criou o link simbólico. LS menos L pra ver uma lista longa. Barra ETC Local Time. Olha lá. Lá no final ele tem uma flechinha, né? Vocês estão vendo no meio ali. ETC Local Time e tal, tal, tal. O que vai acontecer? Quando o sistema ele carregar, ele pegar esse arquivo de configuração e falar. Opa, vem cá. Pô, pegou o Local Time. Ele olhou e falou. Hum, isso aqui é um link simbólico. É um jumper. Que é pra outro arquivo. Qual arquivo é? Barra USR. Xeres. Zone Info. Tá, tá, tá. São Paulo. E ele vai pegar o Local Time daí. Se eu dar um date. 5h31. 5h32. Tá errado ainda. Mas tá errado por poucos milissegundos. 32. 32. Tá? Tá milissegundos atrasados. Dia 19 de janeiro. Beleza. Tá tudo certo 2021. Tá? Então, pegou. Tá ótimo. Já tá funcionando milissegundos. Não tem problema. Tá? Agora a gente vai atualizar também o relógio. HwClock. Apesar que tá certo, né? Mas. Sys2hc. Ok. Date. Relógio. A gente vai definir também o sistema como a tradução PTBR. Então, vou dar um nano aqui. Ou vim. Tá? Pode ser o vim também. E vou barretecer. Coloquei-lhe ponto gen. É isso aí. Tá? Beleza. Tá em modo visualização. Aqui no vim, tá? Deixa eu ver aqui onde tá o PTBR. A gente vai achar aqui. Deve tá lá pros P da vida. Ó o P. Aqui. Vamos ver se tem o PTBR. Tá aqui, ó. Vou apertar I aqui pra modo inserção. É... Tem aqui, ó. PT underline BR. Ponto TF8 maiúsculo. Espaço TF8 maiúsculo. Eu vou dar um DEL aqui nessa tralha. Então, ele já coloriu, né? Ficou lindo. E ok. Agora eu vou salvar e sair. Então, ele já vai puxar essa configuração. Ele vai entender que a linguagem do sistema tem que ser PTBR. Dois pontos, aliás, ESC, modo comando, dois pontos, WQ, write e kit, tá? E ele vai sair aqui do vim. Ok? Muito fácil, muito simples, né? Próxima etapa agora seria definir uma variável de ambiente também, tá? Lá em locate barra e TC. Vamos pro vim também. Barra e TC. Locale.conf. Esse aqui vai ter que criar. Esse arquivo. Modo inserção. E eu vou criar uma variável. Eu vou dar um export pra exportar ela. Vou criar aqui LANG em maiúsculo, como é uma variável de ambiente do Shell. Tem que ser em maiúsculo, tá? As suas duplas. PT minúsculo, underline, BR maiúsculo, ponto, UTF, traço 8 em maiúsculo, tá? ESC, W, dois pontos, W, Q, write e kit. Beleza. Então já pegou. Deixa eu dar um cat aqui pra ver. Tá certa. Minha variável de ambiente agora está definida, tá? Próxima etapa. Vamos executar para aderir as configurações. Locale ou traço gen, tá? Ele vai puxar. Tá gerando e tá certo. Tá? Gerou tudo certinho. Agora a gente vai definir o nome do computador. Lá em barra e TC hostname. Que é o nome do computador que vai ficar na rede. Onde vim também? Barra e TC hostname. Não tem esse arquivo. Vamos criar. Vou botar aqui slack jeff art, tá? Dois pontos, W, Q. Beleza. Vamos agora também botar o IP da máquina interna aqui. Que ela vai ficar com o IP dela, tá? Na verdade a gente pode definir outros IPs aqui também. Mas a gente vai fazer a manutenção aqui. Vim barra e TC hostname. Já tem alguma coisa aqui no arquivo. Vamos botar para baixo. Vamos inserir. 1, 2, 7, ponto 0, ponto 0, ponto 1, espaço, passo, local host, ponto local, domain, local host, tá? Enter. 2, 2, 2, 1, mesma coisa. Local host, ponto local, domain. E local host, enter. 1, 2, 7, mais uma vez. 0, ponto 0, ponto 1, aqui o meu nome. Vou botar slack jeff art, ponto local, domain. Aqui eu vou botar a mesma coisa. Eu vou botar aqui, é slack jeff art, tá? Vou botar para o lado para ficar bonitinho aqui. Beleza. Dois pontos, W, Q. Salvei, tá? Aqui você bota o host seu ali. Agora a gente vai definir a senha do root, pswd root. Posso só usar ali o pswd também, porque eu estou logado como usuário root, tá? Vou botar uma senha da NASA. Não preste atenção porque é uma senha da NASA. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uma senha gigante, tá? Agora a gente vai instalar o Grub. Ah, por que jeff instalar o Grub? Eu preciso. Se você tem outro sistema Linux, tá? Aí na sua máquina, por exemplo, um Ubuntu, né? Você tem um Ubuntu aí. Provavelmente vai vir com o Grub, né? E se você tiver e está instalando o art, você pode fazer reconhecer automaticamente lá do Ubuntu que ele vai reconhecer o art. Se você não tiver nenhum sistema e tiver só o art Linux, você vai ter que fazer esse passo a passo. Pacman-S para fazer a instalação do Grub, tá? A gente vai fazer a instalação desse cara. Vai ter alguns pacotes para fazer a instalação também que é interessante. O Sprober também é interessante, tá? Então a gente vai adicionar também. Pacman. Tem outros aqui, ó. O Fboot, MGR, se você usa o F, entre outros caras. Então, ó. Pacman-S. O S-prober. Eu vou instalar esse cara aqui também. Agora chegou a parte da instalação do Grub, tá? Muito importante. A gente viu uma caralhada aí de artigos passando um monte de coisa. Mas se você seguiu até agora esse tutorial, a chance de dar certo o que eu passei, se não for o F, né? É muito alto, tá? Então a gente vai botar aqui um Grub install, ok? Grub install aonde? Eu quero instalar em barra dev SDA. Tá? Não é SDA1, não é SDA2. É barra dev SDA. É o dispositivo, tá? Enter. Vamos esperar. E rezar, né? E é pra não dar erro, né? Beleza. Instalação finalizada. Nenhum erro reportado. Que bom. Coisa boa, né? Então agora a gente vai gerar a configuração do Grub. Grub-make.mk.config. Menuso.barra.boot. Grub e grub.cfg. Tá? Arquivo de configuração. Configure. Enter. Ele vai gerar o arquivo de configuração. Beleza. Nenhum problema relatado. Tá lindo isso aqui. E agora a gente vai sair do nosso chroot. Ah, outra coisa. Você pode criar o seu usuário aqui com o user add, tá? Pode passar os grupos aqui. Criar o home do usuário. Passar os grupos e tal. Depois com um grupo em mod. Você pode adicionar depois, tá? Esse aqui fica um pós-instalação do art. Mas você pode fazer isso agora que está em chroot. Depois quando você levanta o sistema, está tudo pronto. Mas aqui no caso eu não vou fazer. Eu vou sair aqui, tá? Vou dar um esd. Beleza. Ele saiu aqui do sistema. Está bonitinho. Agora eu voltei para o meu art. E agora chegou a parte de desmontar, tá? Eu vou desmontar aqui, ó. Um mount. Menos traço, né? R maiúsculo. Que é de recursivo, tá? Barra mnt. Recursivamente eu vou desmontar tudo. LS, blk. Não tem nada aqui. E agora eu vou dar um route. Um route não. Um shoot down. Porque eu gosto. Shoot down menos h nao. Bom, pronto. Ele vai dar um route agora. Fechou, tá? Agora vem a parte que a gente vai tirar a mídia. Eu posso tirar por ali. Eu devia ter tirado por ali. Mas eu vou vir em configuração. Arramazenamento. Art Linux. E eu posso remover a mídia aqui, ó. Tá? Remover a conexão. Remover. Depois eu posso inserir outra. Ok. Agora vem a parte... Será que vai subir? Vamos clicar aqui pra ver se vai subir esse negócio. Trocar. Ah, o Grubb tá ali. Art Linux. Vamos fazer o carregamento pra ver se vai dar tudo certo. E tá lá, galera. Route. Um, dois, três. E tá lá. Tô com o Art Linux aqui rodando na minha máquina. E você viu que não é difícil fazer isso. É como eu falei. Se você pegar qualquer distribuição Linux e fazer alguns desses passo a passo, a maioria, tirando o Packstrap, o Pacman, o GenFS Tab, esse tipo de caras que são scripts, né? Tirando o Pacman, que é o genessador. Mas os outros caras são scripts do próprio Art Linux. Se você tirar esses caras e fazer alguns dos passo a passos, você vai conseguir instalar qualquer distribuição Linux aí, seguindo um passo a passo desse tipo. Manualmente, tá? Abrir o terminal em live, faz aquele passo a passo que você vai conseguir. Ok? Eu fiz isso com o Slackware várias vezes e dá tranquilamente. Não esqueça, cursa o slackdf.com.br. Tem de Linux lá. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos agora, porque é muito importante pro meu canal. Se inscreva também pra mais vídeos como este Linux e dê um like. Daquele like gostoso, cara. Se você quiser doar aqui pro canal, tem o link aqui na descrição, aquele piczão. Ou aplaudir também aqui no YouTube. É muito importante. Abração. E até o próximo vídeo. Fui! Vamos instalar o Gentoo agora. ASMR de Linux. Instalar o Gentoo. Seis dias instalando. Tamo fodendo. Isso aqui no mundoDER. É muito obrigado. Vai tomar o nome. E aí, tu vai me descober. E aí, tu vai me defender devoir. E aí, tu vai me defender.